Não, 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 esse não, troca, troca É esse, ganha o DJ Tiago, velho Sota essa porra, vai Vai, vai, vai descendo até o chão, vai descendo até o chão NGTT Que te taca com pressão Que te toca, que te toca, que te toca com pressão GIT TOCA, GIT TOCA, GIT TOCA, GIT TOCA POR PRESSÃO Vai descer até o chão, vai, vai descer até o chão N G T.O.I GIT TOCA POR PRESSÃO Só não mostra teu potencião, descendo com o rabitão Vou te estacar tu cadrão, no pítido magrão Vou te estacar, vou te estacar, vou te estacar tu cadrão Vou te estacar, vou te estacar, vou te estacar tu cadrão No pítido, do pítido, do pítido magrão Tô pedido, tô pedido, tô pedido, magrão Então desci, Tchuka, sobe, Tchuka, vai Taca por tranquila, desci, Tchuka, sobe, Tchuka Taca por tranquila, desci, Tchuka, vai Taca por tranquila, desci, Tchuka, sobe, Tchuka Taca por tranquila, desci, Tchuka, sobe, Tchuka Vai, taca por tranquila, desci, Tchuka, sobe, Tchuka Taca por tranquila, desci, Tchuka Vai, vai, vai descendo até o chão Vai descendo até o chão NGTT Que te taca com pressão Que te taca, que te taca Que te taca com pressão Que te taca, que te taca Que te taca com pressão Vai descendo até o chão NGTT Que te taca com pressão Não mostra teu potência Descendo com o rabitão Vou te taca, tu cadrão No beat do magrão Vou te taca, vou te taca Vou te taca, vou te taca, tu cadrão Vou te taca, vou te taca, vou te taca Tu cadrão No beat do, no beat do, no beat do magrão No beat do, no beat do, no beat do magrão Então desce chuca, sobe chuca Vai, taca pro trancuda Desce chuca, sobe chuca